Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Standard, InterGold, Nubank Gold. O que tem de diferente entre os três cartões? Quais são as diferenças que tem nos três cartões? Para a versão 2024, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Você que busca por benefícios, você que busca por conhecimento sobre o cartão de crédito, eu vou comparar para vocês esses três cartões de crédito para que vocês entendam o que tem de diferente entre eles para que você faça uma análise do cartão que você tem, se tem vantagem para você ou não para este ano de 2024. Lembrando que nós estamos buscando benefícios, conhecimento, sabedoria e trazer para si muitos benefícios usando o nosso cartão de crédito para 2024. Essa é a nossa missão deste ano. Meus amigos, minhas amigas, para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda há sete anos e meio com vocês aqui pela plataforma do YouTube. Nós estamos também no altarendablog.com.br, no Instagram e no TikTok com vocês. Pessoal, para quem não conhece o nosso clube, nós temos o Clube do Clubinho, que é o Clube do YouTube, onde você pode entrar como iniciante pleno, falar comigo diretamente por e-mail. O grupo Amo a Alta Renda, imersões de passagens, tem o e-mail direto comigo e recebe diariamente imersões de passagens mastigadinho para vocês no nosso grupo. Já no grupo Black Card Luxo, nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo Diamante, o grupo de imersão e você pode falar comigo diretamente pelo WhatsApp, tirar dúvidas, esclarecer alguns assuntos diretamente comigo. Caso você queira entrar no grupo, é só clicar no Seja Membro do canal pelo YouTube e também mandar um contato para nós através do 16981019581, falar com o Edinho, que é meu irmão, que vai adicioná-lo nos nossos grupos aqui do canal. Vamos começar pelo Nubank, que é um cartão muito conhecido. Milhões de cartões emitidos no Brasil. O Nubank Gold, como você já sabe, é um cartão que não tem anuidade nenhuma, então já começa o benefício por aí. Não tem anuidade, não significa que cartão com anuidade não tenha benefícios. Mas no caso aqui, nós estamos comparando benefícios com custo. Então o custo do cartão do Nubank é zero para você em tê-lo. O cartão é sem anuidade nenhuma, ele não tem programa de fidelidade próprio, ou seja, você não vai ganhar cashback, você não vai ganhar pontos usando o cartão do Nubank no dia a dia. No entanto, você pode usar as estratégias de ganhar cashback, de ganhar pontos, comprando pelas plataformas onde assim você pode ganhar tanto pontos quanto cashback usando o cartão que não tem programa de fidelidade próprio. Bem, o Nubank, por ele não ter anuidade e não ter programa de fidelidade próprio, você teria que usar aquelas jogadas estratégias de comprar na Livelo, na Esfera, no AMI, em outras parceiras que você pode conseguir ganhar milhas ou cashback. No entanto, o cartão do Nubank, por ser um Mastercard Gold, ele trabalha com todos os benefícios que a bandeira Mastercard tem. Alguns dos benefícios que a bandeira Mastercard Gold tem. No caso, o Nubank não tendo idade, seguro de proteção de preço, garantia estendida original, Mastercard Global Service, seguro compra protegida, Mastercard surpreenda, ofertas especiais Mastercard. Esses são alguns dos benefícios que o Mastercard Gold tem e o Nubank também participa. O spread para compras internacionais usando o Nubank é 4% mais para o IOF, que é 4,38% para 2024. Já o Mastercard Gold do Inter também não tem anuidade nenhuma. É o cartão principal de entrada do banco, como o Nubank também, o cartão Gold é a entrada principal do cartão, tanto a conta digital quanto para os clientes que querem ter o cartão. O Banco Inter, diferente do Banco Nubank, o Nubank permite o cliente solicitar o cartão sem ser correntista. O Inter não, para ter o cartão Gold precisa ser correntista, tá bom? Bem, uma das vantagens do Inter é que você também não tem anuidade, é zero anuidade também, e diferente do Nubank, o Nubank tem um programa de fidelidade próprio. Ou seja, a cada R$10,00 de compra, R$10,00 em compra com o cartão do Inter, você pontua um ponto no programa de fidelidade Loop. No programa Loop, você pode transferir os pontos para o parceiro TudoAzul em ilhas, ou ainda trocar os seus pontos por cashback na fatura ou cashback na conta corrente, ou ainda converter os pontos em dólar na sua conta global account do Inter internacional. Além disso, você também pode ganhar no shopping de marketplace do Inter, comprando com o cartão produtos ali e ganhar cashback ou pontos ali, dependendo da campanha promocional que o Inter venha a fazer. O spread do Banco do Inter fora do Brasil é 4%, mais o IOF de 4,88%. Diferente do Nubank, que cobra pelo dólar comercial, o Inter cobra o dólar com versão petaxe do Banco Central, o Nubank pelo dólar comercial, o do Inter melhora a conversão. Bem, você observa já aí que entre o Inter e o Nubank, você já tem uma diferença de poder ter o cartão, que pontua, que converte em vários benefícios usando o cartão, e ele também não tem anuidade. O Inter e o Nubank também permitem que vocês coloquem dinheiro no cartão para aumentar o limite. Então, você pode colocar um dinheiro investido nos CDBs que o banco tem e você consegue aumentar o limite do cartão colocando o dinheiro na conta desse programa. Ou seja, você pode colocar o Inter na poupança, CDB mais cartão de crédito, e o Nubank no CDB, que é o RDB, junto aos investimentos para poder também aumentar o limite do cartão de crédito. Então, essa ferramenta existe para os dois bancos. E os benefícios do Inter também, pela bandeira Mastercard Gold, o cartão não tem anuidade, seguro, produção de preço, garantia e estendida original, Mastercard Global Service, seguro, compra, protegida, Mastercard, surpreenda e ofertas especiais, Mastercard, são alguns dos benefícios pela bandeira Mastercard que o Inter tem também. Agora, vamos para o C6 Bank. O Standard, esse é o cartão que está vendo aí na mesa, ele é um cartão da versão Standard, que é também um carro forte do C6 Bank, é o primeiro cartão, onde ele também não tem anuidade nenhuma. Ele pontua no débito e no crédito, diferente do Nubank e diferente do Inter. O Nubank não pontua nem no débito, nem no crédito, a versão Gold. O Inter pontua apenas no crédito, a versão Gold. E o C6 Bank, ele pontua esse cartão Standard, tanto no débito quanto no crédito. Bem, a pontuação do Programa de Fidelidade Átomos do C6 Bank funciona assim. No débito, o C6 Bank pontua a cada R$1,00. No débito, cada R$1,00 gasto, pontua R$0,03. E no crédito, a cada R$0,00 pontua R$0,05, tá bom? Aí o C6 Bank, ele também vende planos para acelerar a pontuação do cartão. Bem, aqui no site do C6 Bank, está, acho que, invertido aqui, porque o preço é R$4,00 por mês, o cartão de crédito pontua R$5,00. É o débito e o R$0,10 é no crédito, tá? Então, só para deixar alinhado, está aqui invertido no site do C6 Bank. No C6 Mais Pontos funciona assim. R$8,00 por mês, cartão de crédito é igual a R$1,00 ou igual a 0,28 pontos. E no débito, R$1,00 ou igual a 0,10 pontos, tá? O C6 Mais Bonos é R$22,00 por mês. No crédito, R$1,00 ou igual a 0,28 pontos. E no cartão de débito, R$1,00 ou igual a 0,10 pontos, tá? E aí sim, nós temos essa jogada de pontuação do cartão do C6 Bank. Bem, você viu que os três cartões não têm anuidade. E ele tem um perfil diferente para cada cliente. Então, o C6 Bank, no débito, pontua 0,03 a cada real gasto. E no crédito, 0,05 no crédito a cada real gasto. Então, no débito, 0,03, no crédito, 0,05, tá? Por não ter anuidade, é um cartão que é considerável. E participa de programas de fidelidade Atomos, que você também pode transferir para os parceiros da Livelo e transferir para outros parceiros mais. Mas para isso, necessita de gastar bastante para conseguir gerar pontos e poder converter para milhas e assim sucessivamente. Também o C6 Bank, ele acaba comprando os pontos por cashback. E também você pode usar esses pontos para outros fins dentro do shopping do C6 Bank e também do Atomos. Bem, você observa que o melhor cartão dos três, em termos de pontuação, é o Inter, que pontua a cada 10 reais um ponto. É como se fosse, por exemplo, se o dólar tivesse 5 reais, então a cada 2 dólares um ponto, no caso do Inter, né? O do C6 Bank, por ser muito baixa a conversão de pontos, então o Inter ganharia nesse quesito também. E pelo cartão do C6 Bank ser um standard, o gold é melhor, o Inter ganharia também na conversão do cartão, tá? O spread do C6 Bank é 5,25, é o mais caro dos três. Então, no caso, o Inter ganharia também. Bem, a única situação aqui do Inter é que ele obriga você a abrir conta, tá? Mas tirando isso, o cartão é zero anuidade, se você não quiser usar a conta, você não usa, o cartão vai estar ativo para você, numa boa, tá? O Inter permite você converter o cartão para Platinum e Black, tá? O Nubank permite também converter para Platinum, existe algumas exigências do próprio Nubank para fazer isso, e o Black do Nubank você não tem como converter, como o do Inter, que é a maior facilidade, né? O Inter, você assina o plano, o Inter do Gourmet, você já pega o Black com 6 acessos ao Aviv do Lounge Key. O Nubank não tem essa jogada. Então, dos três aí, o melhor cartão gold para 2024 continua sendo o Inter, o Inter bate os dois cartões aí do Nubank e o C6 Bank. Em segundo colocado, apesar do Standard ter menos benefícios, mas o cartão do C6 Bank acaba pontuando e não ter anuidade, então, se você busca pontos no débito, pontos no crédito e não liga para os benefícios da bandeira Mastercard, como eu acabei de explicar para vocês, o proteção de preço, garantia estendida e outros mais, o C6 Bank é melhor que o Nubank por ter pontuação, o Nubank não ter, né? Se você busca cartão gold, o Inter é o melhor, portanto, na minha jogada aqui, eu ficaria com o Inter primeiro, o C6 Bank segundo, o Nubank terceiro lugar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Flávio Rodrigues, um grande abraço. Pedro Guimarães, um grande abraço. Jéssica Rodrigues, um grande abraço. Fernando Fernandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.